A colher de pau, excelente ideia, excelente ideia. Eu já fiz um macramê numa colher de pau também, eu fiz um mini macramê, foi um mini painel que eu fiz na colher de pau. E com isso, ó, essas ideias da colher de pau, garfo de pau, e explodiu isso, um monte de gente fez também, porque é um material que você tem em casa, às vezes a gente tem um monte de colher e a gente pode usar. Então tudo isso pode ser base pro seu macramê. É ali que começa tudo, tá? Eu escolhi uma base e nessa base eu amarrei todas as minhas linhas, todos os meus cordões e comecei a trançar o macramê.